Oi, aqui é Brasil, só alegria, tudo maravilha, tudo maravilha mesmo. Em Santa e Bela Catarina a gente tem a ideia e a vontade de colocar câmeras ao vivo na internet, todas as ruas, todos os bairros, todos os lugares, pra você aí no mundo ver que aqui em Santa Catarina a gente tem um jeito diferente de viver e que a gente não tá em guerra, que a gente se cuida, que a gente se ama e que a gente quer prosperar. E se você tá com vontade de vir morar num lugar que é o paraíso, venha pra cá, Santa Catarina te espera. Essa é a minha opinião, minha reza e... Venha, venha, venha que aqui é o máximo. Venha, venha, venha. Legenda Adriana Zanotto